Os candidatos selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos tem até quinta-feira, dia 18, para comprovar os dados apresentados na ficha de inscrição. O prazo começou a contar na última sexta-feira. Se o estudante não for aprovado em nenhuma das duas chamadas, poderá registrar que tem interesse em participar da lista de espera. A data para se inscrever vai de 26 a 29 de fevereiro. Nesta edição do ProUni, foram ofertadas mais de 203 mil bolsas de estudo em universidades particulares.